Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje eu vou dar uma revisada no conteúdo que nós iniciamos na semana passada e para tirar algumas dúvidas, tá? Qualquer coisa é só me mandar mensagem lá no Iônica. Então nós estávamos falando sobre relative clauses e relative pronouns, que são os pronomes relativos. Quando eu uso, eu utilizo esses pronomes relativos para relacionar uma sentença à outra, adicionar uma informação a mais no que está sendo falado sobre o objeto, sobre a pessoa e tudo mais, tá? O primeiro pronome aqui é o who. O who, ele se refere à pessoa, a quem, nesse caso, tá? A quem eu estou falando, tá? Ou sobre quem eu estou falando. Olha a sentença aqui. The driver who ran the stop sign was careless. Sobre quem eu estou falando aqui? Estou falando sobre o motorista. Então, eu me refiro ao motorista que foi descuidado, né? Mas eu coloquei uma informação adicional sobre ele, que é o motorista que não parou na placa de pare. Então, motorista que não parou na placa de pare foi descuidado. Não é qualquer motorista, é aquele ali, certo? Agora, quando eu quero falar de objetos, eu não posso usar o pronome relativo who, porque who é para pessoas. Então, eu vou utilizar o which, que é para tratar sobre objetos. Então, mais uma vez, eu não posso inverter, tá? Se eu estou falando, se eu estou falando de pessoas, eu uso o who. Se eu estou falando de objetos, eu vou usar o which. Objetos, animais, tanto faz, tá? Tudo que não for humano. Olha o exemplo aqui. O livro qual está fora de publicação, tá? Não publica mais o livro. Tem todas as informações que você precisa. Então, esse who aqui, ó, esse which aqui, perdão, se refere ao book, tá? Então, o livro que tem todas as informações que você precisa, está fora de impressão, de publicação, ok? Então, não é qualquer livro, é o livro que está fora de publicação, certo? Agora aqui, where, where, eu estou me referindo onde, a lugar, certo? Opa, a lugar. Olha só o exemplo. I want to visit the island where my grandma was born. Eu estou me referindo a um lugar, tá? O where aqui, perdão, deixa eu fazer certinho. O where, ele está se referindo ao quê? A um lugar que já foi mencionado. Esse lugar, no caso, é a ilha. O que nós temos que cuidar aqui é o seguinte. Geralmente, geralmente, o assunto a qual eu já vou me referir é uma palavrinha anterior ao pronome relativo, tá? Então, eu quero visitar a ilha onde a minha avó nasceu, certo? Agora aqui, when, when, eu estou falando de tempo. Tempo pode ser uma data, pode ser um horário, tá? E tudo mais, tudo que se refere a tempo aqui. Vamos lá para o exemplo. Ah, a minha avó se lembra do tempo, quando, né? Então, esse aqui, ó. Esse when aqui, se refere a quando. Quando os shows de rádio eram populares, tá? Ela está se referindo a quando, então. Ela não falou a data específica, mas ela se lembra do tempo, da data, do ano, quando os rádios, né, faziam shows e eram muito populares. Então, aqui até, eu posso adicionar esse tempo a quando, tá? A tradução quando. Então, cuidar aqui. Agora, ops, quando eu quero falar de casos possessivos, algo que está relacionado a alguém, pode ser o possesivo de realmente possuir um objeto ou uma pessoa que está relacionada a outra, eu vou utilizar o pronome whose. Olha só. I have a friend whose cat is annoying. Aí, eu tenho uma amiga, qual, cujo o gato é bem chato, tá? Esse whose aqui, ó, eu estou falando da minha amiga que tem um gato. Então, o pronome possessivo, ele está se referindo aqui à minha amiga, né? A amiga, mas essa amiga tem um gato. Esse é o possessivo dela ali, ok? Então, geralmente, olha só, quando eu estou falando de whose, eu vou falar da pessoa, aí eu coloco o pronome, e logo em seguida, o que pertence a ela, o que está relacionado a ela, ok? E esse último aqui é o whom. O whom, pessoal, ele está falando do pronome que é o objeto. Ele vai se relacionar ao pronome que é o objeto. Como assim? É o sujeito que vai sofrer a ação e não o que pratica a ação. Olha o meu exemplo aqui. The children whom we love dearly need better education. Olha só. Aqui, eu tenho o whom, né? Ele vai se referir ao meu sujeito, opa, ao sujeito aqui da frase, que está sendo as crianças, né? Mas essas crianças sofrem uma ação. O quê? Elas precisam de uma educação melhor. Essa aqui vai ser a ação que elas vão sofrer. Sofrer não no sentido ali, né? Elas deveriam, olha só, elas deveriam ter uma educação melhor. Então, a frase aqui, as crianças quais nós amamos muito precisam de uma educação melhor, tá? Eu sou o sujeito que estou falando sobre isso, mas estou me referindo a crianças quais, elas sofrem esse meu amor, tá? Elas recebem esse meu amor todo e também estou me referindo à situação de que elas também precisam de uma educação melhor, ok? Agora, olha só aqui. O último, que é o that, né? O that, ele vai substituir, vai substituir os pronomes relacionados a pessoas, animais e coisas, né? Então, eu não posso utilizar o that para where, when e whose, tá? Eu posso utilizar para três, que é o who, which e whom. Então, lá no meu primeiro exemplo, eu tinha Aqui, eu posso simplesmente substituir. The driver that ran the stop sign was careless, certo? O sentido da minha frase é o mesmo. Agora aqui. The book which is now out of print has all the information you need. The book that is now out of print has all the information you need. Mesmo sentido da frase. E por último, The children that we love dearly need better education. The children whom we love dearly need better education, ok? Esses três aqui, pessoal, eles podem ser substituídos a qualquer momento. Não tem problema nenhum, ok? Desde que o sentido da frase continue o mesmo. O que tem que cuidar, então, é que o that não substitui nem em where, nem when e nem em whose, no caso, que você sim. Certo? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Se tiverem alguma dúvida, é só me mandar mensagem lá na Iônica. Take care and bye bye.